O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o sujeito que se diz o representante da direita na pré-campanha às eleições municipais do ano que vem, o sujeito que se diz o principal antagonista de Guilherme Boulos, inaugurou uma medida politiqueira e eleitoreira que parece ter vindo diretamente do PSOL, o famoso passe livre, o passe livre aos domingos. Só que essa inauguração foi um grande fracasso, foi um vexame, foi uma vergonha, desde xingamentos, reclamações sobre transporte público que ele sofreu na pele, andando de transporte público, não sei se foi a primeira vez na vida que esse sujeito pegou um ônibus, mas foi lá, utilizou o ônibus, foi xingado, tinha gente que nem sabia quem ele era e teve um rapaz que até mostrou o dedo do meio pra ele, ele falou, não quero o seu voto mesmo, não quero saber de você, foi uma situação absolutamente constrangedora, eu nunca vi prefeito de São Paulo nenhum passar por uma situação tão vergonhosa. Mesmo com uma medida populista, eleitoreira, ele não consegue ser popular, ele não consegue sequer fazer o seu nome ser conhecido como de prefeito da maior capital do país. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like, também participar do livro amarelo, o livro de políticas públicas do MBL, se você é um profissional de saúde, de educação, de segurança, de infraestrutura, de assistência social, qualquer área que seja, nos ajude, mande aí a sua sugestão pro nosso livro de políticas públicas, que vai nortear o meu mandato e o mandato de todos aqueles que têm o mandato no Movimento Brasil Livre, e que terão mandato, que serão candidatos e pré-candidatos pelo Movimento Brasil Livre. Então, entra aí e contribui com o livro amarelo. Além disso, não posso me esquecer, claro, sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Se você quiser que eu vá com o projeto Muda São Paulo, escutar os problemas do seu bairro, mostrar os problemas do seu bairro, filmar os problemas gritantes, exigir o cumprimento por parte do poder público, daquilo que falta na sua região, escutar todos os problemas, todas as dores e todas as angústias da sua região, me levar da sua região, até a sua comunidade, pra escutar todos os problemas, clica aí no link do Muda São Paulo, que eu estarei aí muito em breve te visitando. Pois muito bem, ele foi lá no Terminal Santo Amaro, bom, Santo Amaro já me lembra a Avenida Santo Amaro, que ele tá fazendo aquela obra que sabe-se lá o que é, mas só sei que tá atrasado há mais de ano e com mais milhões e milhões de dinheiro público jogado no lixo, transformando o trânsito da cidade de São Paulo num caos, porque o sujeito vai lá, fecha três vias, não tem gente trabalhando feriado, não tem gente trabalhando de madrugada, ele atrasa a obra em um ano pra coincidentemente entregar a obra em ano eleitoral. Mas vamos lá, ele foi lá ao Terminal Santo Amaro, na madrugada do domingo, dia 17, pra estrear a tarifa zero do ônibus, né? Nunes se deparou com pessoas que não sabiam o que era o programa, reclamações e até um dedo do meio próximo ao seu rosto. Enquanto entrava no veículo, né, ele entrou no veículo, nessa primeira entrada, né, no ônibus, ele tava com um monte de imprensa, assessor e com alguns vereadores. Então ele tava lá com a sua enturragem, ele tava lá com a sua corte, andando de ônibus num ônibus que não estava ocupado majoritariamente por cidadãos comuns, mas autoridades, imprensa, assessores e por aí vai. Muito bem. Mas ainda assim, tinha duas mulheres que não faziam parte ali da corte do Ricardo Nunes. Enquanto ele entrava, essas duas mulheres protestavam. Uma delas, né, mencionou a acusação de 2011, feita pela esposa do prefeito por violência doméstica, ameaça e injúria. E aí, diz a Folha de São Paulo, após a exposição na imprensa, a esposa do prefeito mudou a versão e afirmou não se lembrar de ter feito um boletim de ocorrência. Muito bem. Enquanto isso, no terminal, a reportagem encontrou pessoas que não sabiam do programa de gratuidade dos ônibus aos domingos. O próprio prefeito se deparou com essa situação. Ao descer do ônibus próximo ao shopping Ibirapuera, o prefeito se sentou ao lado de duas mulheres que não sabiam do programa. Ou seja, nem quando ele tenta ser populista eleitoreiro, ele consegue ter sequer o programa conhecido. No mesmo local, Nunes começou a ouvir reclamações sobre itinerários e disponibilidades dos ônibus noturnos. Uma das reclamantes já comentou que chegou a passar a madrugada esperando o ônibus no terminal Parque Dom Pedro. Esse é o grande problema do transporte público na cidade de São Paulo. Não adianta injetar mais dinheiro. Não adianta dar tarifa zero. O que nós precisamos é acabar com o oligopólio do transporte. Se o serviço é mal prestado, se os ônibus estão precarizados, se os contratos não são cumpridos, meu amigo, não é colocando mais dinheiro que você vai solucionar o problema. Pelo contrário, você vai aumentar o poder dessas famílias que enriquecem as custas do suor do trabalhador da cidade de São Paulo. A gente tem que acabar com esse modelo de venda casada na licitação, em que a mesma empresa que compra o ônibus e compra a garagem é a empresa que presta o serviço. Isso não acontece em países desenvolvidos. Em países desenvolvidos, uma empresa é responsável pelo investimento, por comprar os ônibus, por comprar as garagens, e aí é preciso um capital muito alto, o que limita bastante a concorrência. E outras várias empresas disputam a operação, que são os motoristas e os cobradores de ônibus, que é uma operação muito mais barata do que o investimento. E assim você abre muito mais para a concorrência, inclusive de empresas internacionais que queiram prestar um serviço de qualidade aqui na nossa cidade. Agora, vamos supor que a gente abre, faz uma grande concorrência, uma empresa ganha oferecendo um bom preço, oferecendo um bom serviço, mas na prática aquele serviço não se efetiva. A prefeitura tem que fazer o que não tem coragem de fazer hoje. Meu amigo, você não está cumprindo o contrato? Tchau! Vai exigir a multa da concessionária e vai contratar outra empresa, dentro da ampla concorrência de dividir o investimento da operação. Mas vamos lá. O prefeito, junto com a sua equipe, pegou o ônibus de volta para o Terminal Santo Amaro. Dessa vez, o veículo estava cheio de usuários cotidianos da linha. Dentro do ônibus, ao ver a movimentação, uma das passageiras perguntou quem era a pessoa que estava ali e recebeu a resposta de que era o prefeito. Ou seja, esse é o grande representante da cidade de São Paulo, esse é o sujeito que com o terceiro maior orçamento do país, sendo a terceira autoridade que mais administra recursos no país, o sujeito não consegue ser conhecido nem na própria cidade que administra, esse é o sujeito que vai enfrentar as esquerdas? Esse é o sujeito que vai impedir a volta do PT para a prefeitura de São Paulo? Que o PSOL, que é o partido que administra a cidade com a pior avaliação das 100 maiores cidades do Brasil, que é a cidade de Belém, vai fazer com que pela primeira vez esse partido administre a maior cidade do país e faça palanque para o Lula em 2026? É esse o sujeito que vai enfrentar? Vamos lá. No decorrer do caminho de volta para o terminal Santo Amaro, já próximo a uma da tarde, foram surgindo reclamações dentro do ônibus e uma selfie com o prefeito. Entre as queixas, pessoas pedindo mais agilidade para o embarque dos passageiros que subiram junto ao prefeito, ou seja, além de tudo ele ainda estava atrapalhando a vida das pessoas que estavam querendo pegar o ônibus. Reclamação de cansaço e gente comentando que o veículo não estava em velocidade normal e que os passageiros acabariam perdendo os próximos ônibus às suas casas, ou seja, o prefeito e a equipe do prefeito pediram para aquele ônibus que ele pegou ir mais devagar, para ele fazer as suas imagens, para ele fazer as suas fotos, para ele fazer os seus vídeos e atrapalhou a vida de todo mundo que foi obrigado a perder os ônibus até as suas casas, até os seus trabalhos ou até o seu momento de lazer, porque o prefeito estava mais preocupado em fazer um vídeo para mostrar a tarifa zero do que em melhorar a situação do transporte daquelas pessoas que estavam com ele dentro do mesmo ônibus. Logo depois de chegar ao terminal e descer, Nunes caminhou alguns passos e deu de cara com o dedo do meio em frente ao seu rosto. O jovem que empuiava o dedo perguntou ao prefeito sobre a possibilidade de reeleição e falou que Nunes não contaria com seu voto. Alguns passos a mais trouxeram mais reclamação por demora de um homem que esperava a sua condução chegar. A prefeitura coloca que o custo desse populismo de Ricardo Nunes será de R$ 238 milhões por ano. Você imagina, vamos lá, eu estive recentemente aí em Perus. Você que está aí duas, três horas esperando numa UPA, numa situação de emergência urgentíssima, você vai lá esperar suas 10, suas 12 horas, você imagina o que que R$ 238 milhões poderiam fazer para poder resolver o problema da sua UPA aí em Perus, né? Como eu escutei reclamações de diversos moradores da região sobre o atendimento, a demora no atendimento numa UPA, isso sem falar nas UBSs, né? Desde 2022, a prefeitura arca com mais de metade do serviço de ônibus da capital. A gestão atual destinou R$ 5,2 bilhões às empresas, cobrindo 51% dos gastos. Ou seja, hoje a prefeitura já paga mais da metade da passagem dos usuários do serviço público, de transporte público da cidade de São Paulo. Não adianta você gastar R$ 5 bilhões no transporte público da cidade se você mantém um oligopólio, um jogo de cartas marcadas, e as mesmas empresas e as mesmas famílias vão continuar ganhando, e ganhando e ganhando por décadas e décadas a fio, os mesmos grupos econômicos, 4 ou 5, ganhando as licitações, né? Para prestar o serviço, para comprar os ônibus e para comprar as garagens. Se você não quebra esse oligopólio, impedindo a empresa que faz o investimento, que compra o ônibus, que compra a garagem, de fazer a operação com o motorista e com o cobrador, e abre essa concorrência nacional e internacionalmente, nunca a gente vai solucionar os problemas das rotas dos ônibus, que é um problema que não é solucionado há mais de 10 anos. E eu me lembro, morava em Santo André, trabalhava em Interlagos, o inferno que é, em razão das rotas de ônibus, para eu chegar no trabalho demorando, passando, tendo ônibus mais de duas horas por causa da ineficiência das rotas, da demora até você chegar no ponto e esperar o ônibus e ele ir até um lugar e você ter que voltar para outra rota, porque não é otimizada de acordo com o fluxo de usuários há mais de 10 anos. Enfim, é o verdadeiro inferno pelo qual o cidadão paulistano, que mora na cidade de São Paulo, passa todos os dias e não é solucionado pela prefeitura. Não é com esse populismo barato que o problema vai acabar. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.